O avião multipropósito brasileiro da fabricante Embraer poderá estar indo cumprir missões de operações especiais na maior força aérea do mundo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Como todos nós sabemos, o KC-390, uma aeronave que foi projetada para multipropósitos e multimissões, como transporte de tropas, transporte de materiais pesados, além também de resgate de pessoal em terras de conflito e em locais de risco, também poderá ter a função de ataque com mísseis e bombas, além também de uma das funções de operações especiais, que é o reabastecimento aéreo em área de risco ou área de conflito. Então, nesse sentido, a empresa americana L3 Harris, junto com a empresa brasileira Embraer Defesa e Segurança, criaram uma parceria para cumprir os requisitos da Força Aérea Americana para a função de reabastecedor aéreo em local de conflito, em local de alto risco e também de operações especiais do KC-390, junto com a Força Aérea Americana para servir este propósito. Sendo assim, o KC-390 poderá ser uma aeronave que seria interessante o uso na Força Aérea Americana para cumprir essa função de alto risco, mostrando mais uma vez a total capacidade da aeronave brasileira, não só como um cargueiro, mas também como um avião tático utilizado nas mais variadas funções. A empresa americana, junto com a empresa brasileira, estão criando alguns requisitos para a provável aquisição dessa aeronave para servir no propósito das operações especiais da Força Aérea Americana nas áreas em que estiverem em conflito ao redor do mundo. É um mercado gigantesco, a Força Aérea Americana é a maior força aérea do mundo, a Força Aérea Naval, que é da Marinha Americana, é a segunda maior força aérea do mundo, até a frente da Força Aérea Rússia, que fica em terceiro, e a Força Aérea Chinesa, que fica em quarto. Tamanho o número de aeronaves americanas, então, sendo assim, um contrato desse, venderia talvez dezenas ou centenas de unidades do KC-390 para cumprir essa função. Assim, colocando o KC-390 na história das aeronaves de carga e também das aeronaves multimissão, como é o caso do próprio avião americano C-130, que tem décadas de uso e ainda está presente em várias forças aéreas do mundo. Então, é muito interessante e os colocaria de vez a aeronave brasileira no mapa global e não ficaria ali só com vendas de poucas unidades para países pequenos e para funções menos importantes para a grande qualidade da aeronave brasileira. Muito obrigado e valeu!